Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula, e nessa aula nós iremos saber os principais pontos que são cobrados em concurso público sobre cheque, né? Ah, professor, cheque é uma aula facinha? Calma, depende, né? Depende, eu falo para vocês, porque o examinador pode complicar bastante aí as questões de cheque, principalmente no caso de endosso. Vem comigo lá, vem comigo, vamos explicar para vocês esse cara aí, cheque, né? Professor, tudo bem, eu gosto da orientação do senhor, aquela orientação na qual nós temos que estudar na fonte, né? Então, se você tem, você quer aprofundar nesse assunto, você quer acertar todas as questões de prova, né? Então, você tem duas bases legais para você estudar na fonte. Primeiro, a lei de cheques, uma lei específica, né? Olha só, dada a importância desse assunto, né? Então, nós temos a lei 7.357 de 85, dispõe sobre o cheque e dá outras providências, né? Então, nós temos a lei do cheque e outra fonte de estudo é a fac do Banco Central Cheque, né? E aí, prof, essa aula, claro, nossa aula, eu estou baseando nos dois instrumentos, né? Mas, olha, você quer ficar competitivo, quer ter aquele diferencial? Gente, papo reto, tem que dar uma lida inteira na lei 7.357 e também na fac do Banco Central, né? E aí, prof, aquele comentário seu, tudo bem. Se o examinador quiser fazer uma questão fácil sobre o cheque, ele vai utilizar a fac do Banco Central, né? E tem? Tem, claro que tem. Agora, se o examinador quiser complicar a sua vida, pode ter certeza que ele vai pegar a lei do cheque, né? Aí, eu digo para vocês que no concurso 2014, 2015, do Banco Nacional, Banco do Nordeste Brasileiro, BNB, né? A banca foi a Fundação Getúlio Vargas. Rapaz do céu, a gente vai fazer exercício aqui, tá? Somente aluno do LAC aí, que se aprofundou nos assuntos, teve condições de acertar. É claro que essa aula aqui não é uma aula superficial, né? Eu, professor Luiz, eu não aceito aulas superficiais. Todo assunto, toda aula que a gente ministra, eu procuro colocar sempre no lugar do examinador e ver o que ele pode cobrar. E naquela ideia, puxa, eu posso complicar a vida do cara nesse assunto. Então, eu gosto o quê? De antecipar as questões de prova. Por isso que a galera nossa aqui do LAC sempre faz as provas de conhecimento bancário e com os pés nas costas, fala, a prova foi fácil. Não é que a prova foi fácil, acontece que você se preparou de forma correta, né? Então, vamos lá. Questões fáceis, FAQ do Bacen, cheque, né? Questões difíceis aí, pode ter certeza que vai ser letra da lei de cheque, né? Então, vem comigo. Professor, o que é o tal do cheque, né? Cheque é o cara chamado de título de crédito, né? Título de crédito, ou seja, aquele papel, aquele cheque é um título de crédito, ou seja, vale dinheiro. Professor, título de crédito, quero outros exemplos de título de crédito. Tudo bem, nota promissória, comercial paper, duplicatas, né? Letras de câmbio, debêntures, né? São todos o quê? São todos os tipos, são todos o quê? Títulos de crédito, né? Ou seja, aquele papel vale um dinheiro, vale um numerário e ele pode ser comercializado. É a principal característica dos títulos de crédito. Mas, olha só, o cheque, desses todos os títulos de cheque, ó, nota promissória, comercial papers, debêntures, letras de câmbio, tá certo? Todos esses caras aqui são títulos de crédito, só que são títulos de crédito a prazo, ou seja, vai vencer no futuro. Uma nota promissória daqui a 90 dias. Ou seja, aquele dinheiro somente poderá ser resgatado daqui a 90 dias. E o cheque? E o cheque não. Olha aqui. A grande diferença do cheque em relação aos demais títulos de crédito. Essa palavrinha vista, né? Aqui, ó. Ó, a vista, né? Essa aqui é a grande característica aqui do título de crédito à vista, né? Ah, professor, e o tal do cheque predatado, né? O cheque predatado é uma cultura comercial dos estabelecimentos comerciais para com seus clientes, né? É um compromisso que a loja faz em relação ao cliente de depositar aquele cheque que é à vista somente naquela data. Então, é uma prática comercial. Ah, professor, e se a empresa depositar antes? Pode? Pode. Por quê? Para o banco, ele é o que? É à vista, né? Então, título, cheque, gente, atenção, é um título de crédito? É um título de crédito. Ou seja, aquele papel, aquele cheque, ele pode ser o quê? Ele pode ser transferido para terceiros, né? Ele pode ser negociado, tá? Só que ele é à vista. Nota promissória, comercial papers, letras de câmbio, debêntures e duplicatas são todos os títulos de crédito. Mas não é à vista, né? Ele tem uma data futura, né? Não é à vista, ele tem uma data futura, né? Que somente naquela data que ela passa a ter valor, passa a ter o quê? Que o imitente tem a obrigação de quitar aquela figura, né? Aquele valor. E aí, professor? Cheque envolve três pessoas, né? Vem comigo, você tem que saber. O imitente. Quem é o imitente? O emissor. O emissor ou o sacador. Sacador. É aquele que emite o cheque. É aquele que emite o cheque, tá? É aquele que emite o cheque, é o sacador, né? Se você tem o emissor ou o sacador, você vai ter quem? O beneficiário. O beneficiário também pode ser chamado de tomador. Que é a pessoa a favor de quem o cheque é emitido, né? Tem que saber essas figuras? Com certeza tem que saber essas figuras aí. Que todas são potenciais questões de prova, né? E claro, nós temos a terceira pessoa. Que no caso aqui é o sacado. Prof, quem que é esse sacado? É o banco, onde está depositado o dinheiro do imitente. Então, nós temos o imitente, que é o emissor ou o sacado. O beneficiário, que é o tomador. E o sacado, que é o banco, onde está depositado o dinheiro do imitente. E aí, professor? Vamos aqui um pouquinho para o Código Civil, né? Lá um pouquinho do Código Civil. Então, nós podemos dizer que a relação do cheque, nós temos aí dois contratos, né? Nós temos primeiro um contrato comercial, né? Do imitente com o tomador, né? Ele teve uma relação comercial de compra e venda, por exemplo. E nós temos também, ó, um contrato de prestação de serviços, né? Com o banco, né? Aqui é um contrato comercial, né? Um contrato comercial de alguma transação e tem uma prestação, um contrato de prestação de serviços de uma instituição financeira, né? Ó. Aí. Pronto. Bacana. Então, temos o quê? A figura jurídica de dois contratos, né? Bacana. São o quê? Independentes, né? São independentes entre si. Tudo bem, professor? Cheque? Mostra aí a carinha de um cheque aí, né? Aí, peguei um cheque aí da internet qualquer, né? Isso aqui é o modelo padrão do cheque, né? Vamos aqui explicar para vocês, né? Então, nós temos aqui, primeiro, né? Isso aqui, ó. Ele é nominativo, né? Essa palavra nominativo significa dizer, ó, que tem... Que é nome, né? Está identificado, ó. Ou seja, né? Nome, né? Nominativo. Ou seja, quem vai ser o beneficiário? Quem que é o beneficiário? Aqui, ó. Eduardo Augusto da Costa. Então, esse cara aqui vai ser o tomador. O tomador. Está aqui para você. Esse cara é o tomador, né? Esse número aqui. Esse número aqui vai ser o número do título de crédito, né? O valor. Está aqui. É o valor. E a importância aqui, ó. Escrita, né? A importância, no caso, R$ 70, né? Tem banco de investimentos. Esse cara aqui vai ser o sacado. O sacado, né? Ele vai ser o sacado. O banco, né? Está aqui o banco. O cara que tem a obrigação de pagar, né? Em nome de quem? Do sacador, né? Em nome do sacador. Esse sacador também é conhecido como emitente. Esse cara é o devedor, né? No cheque de conta conjunta, você processa quem assinou o cheque, né? Tá, esse aqui tem uma conta conjunta aí. Ok, né? Bacana? Nominativo. É quem está nominativo a alguém. O credor é indicado quem deve pagar. Então, quem deve receber isso aqui é o tomador, é o beneficiário. É o Eduardo Augusto da Costa. Bacana? Então, esse cara é o cheque, tá? Esse cara é o cheque. Ele é um título de crédito. Ele vale dinheiro, né? Ele tem força de ação também judicial, né? Ação de cobrança, ação de protesto. Isso aí depende aí da situação. Bacana? Ok. Calma, calma. Vem comigo. Tem que explicar devagarzinho, porque esse assunto aqui nós vamos complicar ele um pouquinho, né? O cheque é também um título de crédito. Já falamos, né? Para o beneficiário que o recebe, sendo um título de crédito, ele pode ser protestado ou executado em juízo. Ou seja, o beneficiário pode cobrar, forçar a cobrança do sacador ao pagamento desse título de crédito. Quando ele fala que o título de crédito pode ser protestado, esse protestado aqui é no cartório de protestos, né? E executado em juízo é você acionar o poder judiciário nessa ação de cobrança, né? Então, ele é um título de crédito. Todos os títulos de crédito, nós temos essa característica. Podem ser protestados e podem ser executados em juízo para fazer, forçar a cobrança aí daquele valor, daquele numerado. Lembrando que o cheque, ele é à vista, né? Vamos falar agora um pouquinho do predatado, né? Opa, vamos ver, cara. Ele é um cheque, ele vale o dinheiro, não vale? Olha a pergunta aqui, lá do Banco Central. As pessoas, lojas, empresas, são obrigadas a receber cheques? Olha aí. As pessoas, lojas, empresas, são obrigadas a receber cheques aí, professor? Professor, ele é o quê? Ele é à vista, é dinheiro, né? Aí vem a pergunta, claro que não, né? O estabelecimento comercial pode recusar receber cheques? Com certeza, né? O estabelecimento comercial é obrigado apenas, né? Receber cédulas e moedas do real, que tem curso forçado. Aí sim, agora receber dinheiro, aí ele é obrigado a receber. Agora, obrigado a receber cheques? Não, isso aqui pode ser questão de prova, bacana. Então, estabelecimento comercial tem aí a prerrogativa, tá? Tem o direito de querer ou não aceitar o cheque, né? Inclusive, eu digo para vocês o seguinte, a tendência aí é não aceitar mais cheques, cara, né? Eu mesmo, cara, evito o máximo possível. Dá muito problema a cheque, cara. Eu nunca vi um negócio desse. Dá muito problema, né? Endosso, tá? E aí, prof? Aí, eu digo para você que endosso é a das questões mais difíceis de cheque, tá? Mais difíceis. Então, eu preparei para vocês aí uma super aula. Prestem muita atenção, porque podem ter certeza. Se o examinador quiser complicar a sua vida, ele vai cobrar uma questão de endosso, né? Professor, vamos lá. Do seu jeitão, o que vem a ser o endosso, né? Endosso significa transferência, né? Gente, é um título de crédito. Ali é o quê? É um título de crédito. Ele tem um valor, tá? Ele é um título de crédito, tem um valor. Então, esse cheque, ele pode ser transmissível de uma pessoa para outra pessoa. Essa transmissão desse título de crédito, é um título de crédito autônomo, puro e simples, ele pode ser transferido, transferido, né? E aí, prof, ele pode ser transferido, ok? Ele pode ser transferido. E o nome dessa transferência é endosso. É endosso. Então, endosso é a transferência de um cheque nominal para terceiros, desde que devidamente autorizado pelo beneficiário no verso do cheque com assinatura número do RG-CPF data, né? Então, isso aqui é o endosso, né? É o endosso, tá certo? Então, é a transferência de um cheque, né? Nominal. A gente vai, já já, a gente vai aprofundar esse cara aí. Vem comigo aqui. O cheque pode ser emitido de três formas, né? Primeiro, é o cheque nominal, ou a ordem, né? Só pode ser apresentado ao banco pelo beneficiário indicado do cheque, podendo ser transferido por endosso ao beneficiário, né? E aí, professor? Então, é o seguinte, quando ele coloca lá a ordem, né? Ele está nominando, né? Então, ele está pagando o banco, que é o sacado, que vai pagar o cheque. Ele só pode pagar aquele na qual o emissário lá, o sacador, descreveu quem que vai ser o beneficiário desse cheque, né? Quem não for beneficiário desse cheque, o banco não pode pagar. E, claro, o beneficiário pode transferir para outro, né? Segundo tipo, calma, que eu vou voltar nessa explicação aqui, tá? Se eu passar a teoria, eu vou fazer um exemplozinho para vocês aqui. Não a ordem não pode ser transferido pelo beneficiário, ou seja, o emitente do cheque pode falar assim, olha, eu vou transferir um cheque para você, vou te pagar em cheque, e eu não quero que esse título de cheque fique, o quê? Circulando no mercado. Então, você coloca não a ordem que você proíbe, você veta o endosso, né? Ok. Ao portador, não nomeia um beneficiário e é pagável a quem ou apresentar ao banco sacado. Não pode ter valor superior a R$ 100, né? Então, ao portador, não pode ser superior a R$ 100, não precisa identificar a pessoa, né? E aí, prof, e aí agora a gente vem para as explicações. Então, está aqui, vou explicar o tipo de cheque e vou explicar o endosso. Então, aqui é um cheque. Esse cheque aqui, ele é um cheque o quê? Nominal, é um cheque nominal. Aqui, claro, tem a assinatura do emitente, tem o valor dos então, R$ 200. A, Antônio da Silva. Então, Antônio da Silva, ele é o beneficiário, ele é o tomador. Ele vai receber, ele que deve receber. Então, isso aqui é um cheque nominativo, nominal, né? No cheque nominativo, ele pode ser objeto de endosso, né? Aí, no verso do cheque, olha aqui, no verso do cheque, no verso do cheque, né? Antônio, olha só, Antônio. Antônio da Silva. Antônio da Silva, ele vai assinar aqui, tá? Vai colocar o CPF, o RG e vai datar. Pronto. O que ele fez aqui? Ele fez a ordem, né? Aqui, ele fez o quê? Ele endossou o cheque, né? Ele endossou o cheque, ele pode endossar, ele endossou o cheque, né? A ordem, ó, de Luiz Antônio. Ou seja, ele transferiu esse título de cheque, tá? Ele transferiu o Antônio, ele recebeu esse cheque aqui, que é um título de crédito da vista, né? O que ele fez? Ele endossou, ele transferiu os direitos desse título de crédito a Luiz Antônio. Eu. Então, eu pego, eu posso o quê? No caso aqui, eu posso fazer o juiz desse crédito de 200 reais, depositando na minha conta, né? Fazendo o juiz desse crédito, esse valor que eu tenho aqui. Ou sacando também, não está aqui, ó, não está cruzado o cheque, né? Então, eu posso sacar também no banco dele lá. Bacana, fechou. Dez, entenderam essa questão aqui. Então, isso é o endosso, né? Endosso é a transferência, um título de crédito. Todos os títulos de crédito são transferíveis. Mas o seguinte, o cara que emitiu, ele não gosta do cheque dele ficar circulando na marcada. Aí ele faz o seguinte, eu vou colocar o quê, ó? Não há ordem. Está aí. Não há ordem. Esse, ó, Antônio da Silva, não há ordem. Ou seja, o emitente está proibindo o Antônio da Silva fazer isso aqui, ó. Esse aqui é o quê? O não há ordem. Está aí. Não há ordem. Esse não há ordem é o segundo tipo de cheque. E o terceiro tipo de cheque? Vamos supor que o valor desse cheque seja de 90 reais. 90 reais, não há a necessidade de identificação do beneficiário. Qualquer pessoa que esteja com esse cheque na mão, ele poderá ir na agência bancária e fazer o saque do valor abaixo. É chamado de o portador. Ah, professor, ele pode ser transferido, sim, pela simples tradição. Você pega o cenzão, o noventão, passa para outra pessoa, outra pessoa. Aquela pessoa que porta aquele título de crédito vai ser o detentor dos direitos que o título tem. Então, pronto. Expliquei para vocês. Então, esse modelinho aqui, ele é o modelinho do cheque, chamado de cheque nominal. Olha aí. Nominal. Está nominando. É o nome do cara que vai receber o crédito, o valor do título de crédito. Ok, bacana. Vamos lá. Não há ordem. Para tornar um cheque não há ordem, significa que o imitente não quer que ele circule, que ele seja transferível, que não seja endossado. Basta o imitente escrever após o nome do beneficiário a expressão não há ordem ou não transferível, ou proibido ou endosso, ou outra equivalente. Está certo? Então, está aí para vocês o tal de não há ordem. Eu só vi esse cara não há ordem, apenas no concurso público. Já vi cobrar esse cara aí. E pode ter certeza, cara. Quando cobre esse cara aí, pouca gente consegue acertar. Papo sério, hein? Pouca gente consegue acertar. Vamos lá. Cheque de valor superior a R$ 100. R$ 100, cai em concurso. Cheque com valor superior a R$ 100 tem que ser nominal, ou seja, identificar o beneficiário, ou seja, trazer a identificação do beneficiário. O cheque de valor superior a R$ 100, emitido sem identificação do beneficiário, será devolvido pelo motivo 48. Cheque emitido sem identificação do beneficiário, acima do valor estabelecido. Bacana? Então, é o seguinte, o cheque lá, você depositou um cheque de R$ 1.000 na sua conta, e você não colocou que você seria o beneficiário. Ali você não colocou, ele vai ser o devolvido. Agora, se você depositar um cheque de R$ 99, por exemplo, e não colocar o beneficiário, aí você pode ficar tranquilo que não vai devolver, porque ele é considerado ao portador, está portando a pessoa daquele crédito. Bacana? Entenderam? Certo, não é? Ok. Agora, vamos falar do endosso. Endosso, muito importante esse assunto aqui. Aliás, o endosso no assunto cheque é o assunto mais difícil, é o assunto que tem mais detalhes, é o assunto que tem mais pegadinha, e as bancas exploram exatamente essas pegadinhas. Então, se você está um pouquinho cansado, se você está assistindo essa aula já início da madrugada, para o vídeo, e deixe essa aula para você assistir novamente na primeira aula do dia, para você estar super concentrado, porque são muitos detalhes. Então, vem comigo. Endosso. Então, endosso o quê? O cheque é nominativo, vai ter um beneficiário. O cheque com valores acima de R$ 100,00 é obrigatório a emissão do cheque com o nome do beneficiário, ou seja, são nominativos. Como é um título de crédito, você pode circular esse título, você pode transferir. E o nome dessa transferência é o endosso. Inclusive, o endosso é uma das principais características e benefícios dos títulos de crédito. Você pode endossar as letras de câmbio, você pode endossar as depêntrias, você pode endossar os títulos de crédito e, claro, você pode endossar também o famoso checão. Então, transmissão significa o quê? Endosso. O cheque pagável à pessoa nomeada. Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor Olá aqui com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está assistindo a essa aula nossa demonstrativa no YouTube. Gente, preste atenção. Nós aqui da Lá Concurso, nós somos um grande player de cursos preparatórios, em especial para carreiras bancárias. E nós preparamos um super, um super curso para você que pretende ser empregado da Caixa Econômica Federal em 2022. Este ano, 2022, acredito eu que o concurso deve sair. Por quê? Porque ano passado nós tivemos somente para cargos, para reserva de cadastro, reserva para PCD, que não preenche todas as necessidades da Caixa Econômica. Gente, olha só. Como forma de amenizar e interrupção dos seus estudos, este curso, preste atenção, ele custa apenas 10 parcelas de R$ 45,00. Mas você vai pegar o valor da promoção. Tem um link aqui embaixo de um WhatsApp. Você fala diretamente com a nossa central de atendimento. É toda ela estruturada para receber vocês. E fala, eu quero o desconto promocional da Caixa Econômica que o professor Lack falou no vídeo do YouTube. Você pode resumir isso. Que você vai pagar 10 parcelas de R$ 30,00. Tá bom, meus amigos? Pode confiar. Este curso nosso é muito competitivo. Um curso de altíssimo nível. Espero vocês aqui na Lack.